Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O governador José Ivo Sartori fará uma série de caravanas por municípios do interior do estado para apresentar à população a situação financeira do estado. Os eventos começarão por 15 cidades, sem data prevista, e serão realizados com a presença do governador, secretários e técnicos. Além de detalhar os problemas financeiros, a ideia é apresentar as diretrizes do governo para enfrentar a crise. De acordo com o secretário da Casa Civil, Márcio Biolque, o estado tem mais de R$ 1 bilhão de débitos pendentes da gestão anterior. São R$ 700 milhões somente na área da saúde. O governador afirmou que o decreto que interrompeu os pagamentos permitiu o fluxo de caixa para pagar o funcionalismo neste começo de ano. Mas Sartori voltou a afirmar que os atrasos nos salários não estão descartados. Música Música Música